Olha, o Movimento Solidário da Igreja Universal realizou, nesse final de semana, a entrega de kits de higiene nos presídios da região de Ribeirão Preto. O nosso Guilherme Campos acompanhou essa bela iniciativa. Balança! Os pacotes passam de mão em mão pelo cordão de voluntários e chegam na população carcerária. A ação foi realizada em mais de 600 presídios do Brasil e aconteceu simultaneamente em 26 estados mais o Distrito Federal. Em São Paulo, no interior do estado, voluntários estiveram em 16 presídios da região de Ribeirão Preto e entregaram 8 mil kits de higiene. A gente sabe que vai estar ajudando muitas famílias e principalmente os detentos que estão lá dentro, né? Então, fazer esse trabalho aqui é algo maravilhoso e sempre a gente agradece a Deus por poder estar aqui fazendo esse trabalho, porque a gente sabe que tem resultado, né? O Programa Social Universal nos Presídios da Igreja Universal, o UNP, é permanente e tem como objetivo o auxílio à ressocialização de detentos e apoio à família. As ações da UNP não são apenas essas. Nós fazemos visitas na casa dos familiares dos detentos, nós fazemos o trabalho de levar até os familiares necessitados dos detentos cestas básicas. Ou seja, não é apenas entrar dentro da unidade, porque a UNP não para. Ela trabalha para poder beneficiar não somente os detentos, mas também os seus familiares que estão passando necessidade. Nessa etapa, a campanha vai distribuir quase 280 mil kits de higiene em presídios de todo o Brasil. Uma solidariedade que chega em boa hora, num momento de pandemia. Quase 65 mil casos da Covid-19 foram registrados entre presos e funcionários das unidades. Segundo o levantamento da Fiocruz, no final de 2019, as questões de saneamento contribuíram com 61% das mortes em centros de detenção do Brasil. Os kits de higiene têm itens indispensáveis à rotina diária. Para transportar o alto volume de doações, 82 caminhões cruzaram ruas e avenidas de todo o país, até centros provisórios, presídios masculinos e femininos. A entrega atendeu um rigoroso sistema de segurança. No ano passado, o programa social atendeu quase um milhão de detentos, familiares e funcionários de presídios do país. Além do Brasil, o projeto UNP também está presente em mais de 55 países. Os itens foram doados pelos membros da Igreja Universal e parceiros da UNP, para que pudessem ser embalados, preparados e higienizados. Cada voluntário se propôs a deixar os seus afazeres e está trabalhando nesse movimento, porque sabemos a necessidade de cada recluso. E a nossa luta é a luta dos reclusos. Por isso, não nos cansamos de fazer o bem, não só com os reclusos, mas também com as suas famílias. Deus abençoe toda a equipe, pastor Renato, meu forte abraço. E quem quiser colaborar com a ação social, pode entregar os itens de higiene para qualquer um dos templos da Igreja Universal, aí na sua região, aí na sua cidade. A segunda etapa da campanha será agora, no mês de junho. A segunda etapa da campanha será agora, no mês de junho.